Que honra é saber que sou teu filho, tu que és tão grande e infinito, Prazer é quando choro, prazer é quando choro, estás bem perto, É honra ter o Pai assim eterno, é honra ter o Pai assim eterno, Que coisa preciosa és tu pra mim, é algo inexplicável pra dizer, Só sei que quando estou em tua presença, Cresce muito mais a esperança, De te contemplar pra te dizer, Erga as suas mãos e cante, Que honra é tua presença em Deus, Que honra é te chamar, te receber, Que honra é te chamar, te receber, Prazer é te abraçar e te sentir, Prazer é te abraçar e te sentir, Prazer é te encontrar e te seguir, Prazer é te encontrar e te seguir, Te amo, te amo, te amo, Te amo, te amo, meu Senhor, Que honra, Que honra é tua presença em Deus, Que honra é te chamar, te receber, Que honra é te chamar, te receber, prazer é te encontrar e te seguir te amo te amo te amo meu Senhor dê a mão a pessoa que está ao seu lado